Tudo de um dia Fala galera, eu sou o YouTube aqui, eu sou o YouTube, eu sou o Gabriel, eu sou o vlog, tá bom? Não ouviram? O que é que eu falo? Ouviu? Galera, me desculpe porque eu estou sentindo e ainda estou com gripe, a mão, cocô, cocô e era link Eu quero que vocês dê like no vídeo Galera, meu segundo vlog 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 Deixa eu ver Eu posso fazer uma vlog Calma aí galera, vou ensinar o meu educativo de vocês Calma aí galera Vou visitar meus andares O flash O flash O flash O flash O coelhinho mais fofinho do mundo Galera, eu sou muito fofinhos Olha aqui, querizinhos Olha aqui, fofos Olha aqui, fofinhos Os dois é o flash Olha o flash E a bolinha de pelo Tá Vamos dar um grauzinho aqui Calma aí, ó Vocês vão ver o super grau agora Calma aí Deixa eu passar aqui de novo 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 Bum 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 Vocês já veram? Oi, bom dia, bom dia Oi Nossa, aqui Beleza, agora sim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL